São Rafael Arcanjo explica o papel importante do karma na cura. Amados, o karma é algo que poucos compreendem. Muitos não acreditam na ciência lhe contida, outros dificilmente entendem que ele tem um papel vital na resposta que uma doença dá aos outros tratamentos naturais ou da medicina tradicional. O fator versus da equação que determina se um indivíduo será ou não curado, se recuperará a integridade ou se passará da tela da vida a circunstância kármica. Quando a lei determina que o karma deve ser equilibrado imediatamente, se a pessoa não construiu uma fonte literal de luz com o momento de devoção e de luz sustentado na aura, ao ser privada da alegria do serviço a Deus, ela poderá perceber que não tem suficiente luz de Deus para consumir a escuridão que súbita e rapidamente aflora no corpo físico. Amados, não seria melhor que vós preparais para o dia de necessidade premente, acumulando luz no templo do corpo e equilibrando o karma enquanto podeis trabalhar? É esse o verdadeiro significado das palavras. O labor sagrado é a aplicação sagrada da oração e da afirmação que podem modificar a equação kármica. Podemos invocar a chama violeta, pedindo que transmute o karma antes deste se manifestar como doença. Podemos ser curados se aplicarmos a chama violeta nos nossos problemas físicos e psicológicos. Subdiscentes à doença, existem alguns terapeutas que usam a hipnose ou o poder mental para simplesmente negar a existência da doença. O resultado dessas práticas podem resultar na involução da doença física para o corpo de desejos, para o corpo mental ou o corpo etérico. O paciente parece estar curado, mas o karma foi empurrado e voltará à tona nesta vida ou em uma vida futura. O arcanjo Rafael explica que remover os sintomas da doença sem remover o registro daquilo que a provocou, seja na vida atual ou nas vidas passadas, é prestar um grande desserviço à alma. O indivíduo que concorda com a cura fácil perceberá que em algum momento ou lugar, nesta ou em outra vida, o problema reaparecerá para ser tratado com um karma que precisa ser transmutado antes de os sintomas físicos desaparecerem de vez. Respire fundo. Deixe esvaziar sua mente. Fique numa posição confortável. E agora, você peça ao seu eu superior que manifeste a chama violeta dentro do seu corpo. Um, dois, três. Visualize uma bola de fogo violeta entrando em seu chakra, coronário e preenchendo todo o seu ser, todo o seu corpo. Visualize uma bola de fogo violeta. Traga a chama violeta através do seu chakra cardíaco para girar em torno de você e envolver o seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Agora, peça à chama violeta para transmutar tudo o que você deseja que seja mudado ou eliminado de sua vida. Isto pode ser feito afirmando de forma específica ou usando uma frase que abranja tudo tal como. Transmute tudo e qualquer coisa que esteja no caminho da minha ascensão, em todas as dimensões, em todos os níveis, através de todo o tempo e espaço, passado, presente e futuro. Mude a negatividade em luz divina e preencha o seu corpo. Neste passo muito importante e frequentemente omitido, você preenche o vazio, os buracos deixados para trás pela negatividade que você transmutou com a energia de uma frequência mais elevada. Por exemplo, você pode pedir que a negatividade seja transmutada em qualidades positivas específicas, tais como a paz, a prosperidade, o amor, a gratidão. Ou pode trazer uma cor de frequência elevada, tal como a luz dourada, da consciência crística. Poderosa presença eu sou. Por favor, por favor, traga a chama violeta para que se manifeste na Terra agora. Preencha todo o planeta com a sua bela chama violeta da paz e harmonia, de transmutação e liberdade. Que a chama violeta se espalhe em todos os corpos da Terra, envolvendo o corpo mental, emocional e espiritual dela, banhando o nosso planeta na bela e suave chama violeta. Preencha todo o planeta, preencha todo o planeta, preencha todo o corpo e transmute todo o karma, transmute toda a negatividade, toda a doença, todo o pessimismo, toda a ansiedade, todo o medo, transmute tudo em pura luz e assim é. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu. Amém. 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 Amém.